O que é, pessoal? O que é, pessoal? Eu quero falar sobre o que vocês assistem ao segmento da Hulu que vocês têm e a artista muito qualidade na rua. E, mais ou menos, eu não entendo o que é isso aí. E, isso aí, eu penso assim. O que é, Ivan? E o público tem a ver com a música, com o título, Não interesse. A gente vai lançar a música como título. Não interesse. Então, a gente vai animar a publicar a música do Timor-Leste. A música é a história de Moris. Agora, a gente vai me fazer curioso de fazer o processo de produzir música. Agora, a gente vai assistir a música para a música. Artistas bonitinhas. Eu, para a gente ir atrás dela, Porque a gente vai amar a culpa. Certo. Temos que perder o problema. Agora, a gente vai ter a música. Agora, a gente vai ter o tempo. A gente vai ter o tempo. A gente vai ter o tempo para a música. A gente vai ter o tempo para a música. A gente vai ter o tempo. Rehalo sirana inrua hakara kliutan, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kliutan, atu kriatan musika barak, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kliutan, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kliutan, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kriatan, atu kriatan musika barak, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kriatan musika barak, atu kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kriatan musika barak. Rehalo sirana inrua hakara kriatan musik. Rehalo sirana asa. Rehalo sirana inrua hakara kriatan musik. Rehalo sirana inrua fizik hidakura kriatan musika barak. Você pode dizer qual é a maneira잖아? Então, eles representam o sentimento de sentimento. Eles falam em relação a isso. Não talvez a gente esqueça de tirar algo para vocês ou para você, você não vai conseguir ouvir em relação à nossa vida. Pois a gente não vai consumir sempre a forma de viver o sentido comum. Reis que isso já faz isso a você, e a gente precisa ver isso. Uma coisa obrigada. Você já faz uma obrigada para você. A pessoa já faz com muitas elas perguntas disso, mas nos meus apoios estão pela em conta de valores �금. o dia o pilha o 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